Aqui na Cenza Móveis, mais de 700 peças a pronta entrega e em promoção, inclusive os objetos de decoração. Tem grupo na Tuzi, tanto a coleção antiga quanto a coleção nova, a pronta entrega pra você. E ainda tem os clássicos do design, Chesterfield, mesa sarina, eles fazem qualquer medida. Tem também a linha Office, que é muito confortável e claro, muitas promoções. Olha só as poltronas reclináveis, essas daí são elétricas, presta atenção. Essa, 10 parcelas de 699 reais. Agora essa daí é a Lift, poltrona elétrica também, reclinável, 10 parcelas de 699 reais. Tem uma manual também, a banqueta é presente pra você. 10 parcelas de 548 reais. Charles M's em couro, gente, são várias opções de cores. 10 parcelas de 549 reais, a banqueta também é presente. E o sofá em couro, dois lugares, 10 parcelas de 299 reais. É muita opção pra você, lembrando tudo, a pronta entrega aqui na Avenida Europa número 602. Aponta a câmera do celular pro QR Code que tá na tela, é Senza Móveis, vem.